Já estamos na vanc, descemos em Altamira, um calor abençoado, graças a Deus, estamos já na estrada da camisa Chegamos em paz, obrigada pelas orações que vocês continuem intercedendo aí Oi gente, nós estamos aqui aguardando a balda, aguardando esteja Vamos te perder pra passar o rio Xingu Olha que lindo Música 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 Música